Agora é a hora de ocupar nosso lugar Quanto a proibição eu grito legalize já Guerra não faz sentido, isso tem que ter um fim Ninguém nunca morreu por fumar o baseadinho Maconheiro não deixe pra depois Aperte o verde 5042 Maconheira não deixe pra depois Aperte o verde 5042 A porta de entrada tudo é parte nacional É eleger o otário, deputado federal Não tem mais desculpa pra tanto retrocesso 5042 é a cannabis do congresso Foi bala e bíblia, isso só nos tem vergonha Agora queremos ver, é a bancada da maconha Foi bala e bíblia, isso só nos tem vergonha Agora queremos ver, é a bancada da maconha Maconheiro não deixe pra depois Aperte o verde 5042 Maconheira não deixe pra depois Aperte o verde 5042 Votidário pela legalização A maconha é a solução